Venho trazer uma boa notícia para você, que é devoto de São Fidelis. Nesse ano, nos 400 anos do seu martírio, nossa comunidade paroquial, a Igreja Matriz de São Fidelis, receberá o título de Santuário Diocesano de São Fidelis. O compromisso nosso com o santuário é de visita, é uma programação de renovação de vida, ele se torna fonte de peregrinação para o povo. Então, a importância de estarmos aqui e de celebrarmos estes 400 anos, vem dessa bondade pastoral do nosso Bispo Diocesano. Ele, na sua solicitude, reconheceu a importância dessa comunidade, da vida de São Fidelis. Aqui no Brasil, parece que é a única paróquia dedicada a ele e, por isso, ele resolveu que daria esse título à nossa comunidade paroquial. Somos convidados, enquanto comunidade paroquial, a viver essa fidelidade até a morte, como São Fidelis fez, para darmos testemunho também de Jesus no nosso tempo.